Vem! Olha o hit aí, ó! Minha mãe me tirou Tu tá raparigari Igual teu pai Mas a queijada tá revoando demais Tu tá raparigari Igual teu pai Mas a queijada tá revoando demais Minha mãe naquele dia Me falou Vem! Sou botada com raiva Lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando novinha Jogando a raba Sou botada com raiva Lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando novinha Jogando a raba E é só botada com raiva Lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando novinha Jogando a raba É só botada com raiva Lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando novinha Jogando a raba Diego Souza Bezadeiro Tava lutou Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Igual teu pai, na zaquejada tá revoado demais Minha mãe naquele dia me falou muito É só botada com raiva, lovinzinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba É só botada com raiva, lovinzinho, com as malvadas Paredão tá estralando, novinha jogando a raba Olha isso, o livro de bebê, tá ou a um canta Vamos lá pra tocar no Paredão E aí, tá ou a um canta Pisa dentro do chão Tem que respeitar, viu? Alô, que o derinheiro Se tem porra, eu vou, eu vou A barriga, eu também vou Toma cachaça, eu vou, eu vou Para que já cestou Já regulei meu som Vem que hoje vai dar bom A barriga, bebê, é tipo um enxatom Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Tá cheio de novinha com o cumprador E foi Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Cheio de novinha com o cumprador E foi Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Também vou Toma cachaça, eu vou, eu vou Para que já cestou Já regulei meu som Vem que hoje vai dar bom A barriga, bebê, é tipo um enxatom Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Tá cheio de novinha com o cumprador E foi Chama, seu lindinho É o pinzeiro mais inconfundível do Brasil Diego Souza Pisa, dedo no macho Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Quem que respeita, Rio Chama, seu lindinho Coiva de sua mente, viu? E o seu paredão Olha o sumir do racão O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O quê? O paredão já tá tocando O paredão já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O quê? É pra bater o paredão Tá volumbrou, tá? Chama, seu lindinho Eu falei, hit, bebê Vambora, mano, maia O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O paredão já tá rolando O paredão já tá rolando Do desmantelo, da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O que ela tá dançando O que ela tá dançando O paredão já tá rolando O que ela tá dançando O que ela tá dançando O paredão já tá rolando Aumenta só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Vai Aumenta, vai, vai Vai Tô entendendo nada não Aumenta só um pouquinho Aumenta a voz dela, vai Eu tenho ciá Pertinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem vai tudo em perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Vai Tô entendendo nada não Aumenta só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Pra quem vai tudo em perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Oh, deu ruim Puta que pariu Viste cadeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Boto seco Virote dado Acordei lascado Deu ruim Puta que pariu Viste cadeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Boto seco Virote dado Acordei lascado Eu disse Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem vai tudo em perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Ai, festinha lá em casa Ninguém localiza Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem vai tudo em perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Oh, deu ruim Puta que pariu Viste cadeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Moço seco Virote dado Acordei lascado Deu ruim Puta que pariu Viste cadeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Moço seco Virote dado Acordei lascado Chimpa da malvada E a doce Olha o repertório do Brasil Música 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 Tô virada a um mês Copurando o problema Mas tudo isso Por causa de esquemas Comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Mas foi na façade Que eu me amarrei Foi a loura Foi a loura Que eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a loura Foi a loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou Que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou Que essa lourinha faz Tô virada a um mês Procurando o problema Mas tudo isso Por causa de esquemas Comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Mas foi na façade Que eu me amarrei Foi a loura Foi a loura Que eu me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a loura Foi a loura Que eu me encantei Quando tirei sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou Que essa lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostou Que essa lourinha faz Dá um rolo um pouco, tá? Diego Silva Pisa Dito no chão Aluquil dele guerreiro E o nome de Paulinho Produções Chama-se a brinca Pode pra trocar o paredão, pode E que respeita a pressão dos paredões, aí ó Chama-se a brinca Diego Sanzar Pisa Dito no chão Chama o raqueiro Olha a canção aí, ó Como eu vou correr, boi sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa raqueira? O cheiro daquela morena Quero fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras botas, eu já lembro da sua cantada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei O litro de drago é só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Ainda não subiu, o segundo já foi O locutor já disse que fez arubou O litro de drago é só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Eu não vou correr, boi sem a minha modesteira Como é que eu faço pra desviciar essa raqueira? O cheiro daquela morena De todo jeito é de fazer pena Como é que eu vou dançar forró nas minhas vaquejadas Se eu beijo outras bocas, eu já lembro da sua cantada Escuta aí, ó meu cumpade Pois eu sou vaqueiro só pela metade Eu já virei O litro de drago é só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Ainda não subiu, o segundo já foi O locutor já disse que fez arubou O litro de drago é só pensando nela O litro de drago é só pensando nela Se eu subir no cavalo, vou cair na cela Vou continuar bebendo até secar o bar Enquanto essa raqueira pra mim não voltar Diego Souza, pisa dentro no chão Olha o piseiro do raqueiro Tinha que respeitar uma moda, viu? É pra tocar no parede, não é pra tocar na loja Obrigada Diego Souza, pisa dentro no chão Tem que respeitar a cação de vaqueiro, viu? E você vai rir E a saudade do vaqueiro é mais forte Vai dar lembrança que você teve a mandose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente E o que eu sentia por ti acabou Na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejar Derruba a boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Falou meu vaqueiro Eduardo Araújo Especa a canção meu irmão Chama seu menino E você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Vai dar lembrança que você teve a mandose E me manda mensagem querendo voltar E eu não quero mais Mas você não me deu valor Você não cuidou da gente O que eu sentia por ti acabou Na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensa em vaquejar Derruba a boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu raqueiro com outra chora E pras suas amigas tu diz que ainda dou bola Mas a verdade foi você quem me perdeu Não tem mais eu Eu vou só usar Pensar de droga Vai ser goro Chamar a vaca Desculpa ver aqui Mas se fala o que mudou De um tempo pra cá Você tá diferente Me responde por favor Eu quero ver o que Mas se fala só ainda existe amor Prometo não lhe afastar Espero o tempo que for Já tive de tudo pra te esquecer Mas pra se embalar dá só lembrar você Como eu vou dormir sem você aqui Diz o que fazer Juro não vou aguentar De novo Beber Por ti Eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Baby De novo De novo Beber Por ti Eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Diz o que fazer Juro não vou aguentar De novo De novo De novo Beber De novo Por ti Eu vou sofrer Chorando vou ligar pra ti Baby Baby Diego Souza Pisa de bruxa Tem que respeitar uma moda, viu? Oh, pração Diego Souza Pisa de bruxa Dá um balutuca Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que conta É o temporário É o temporário mais aliviou Se bobe ainda de vida contém E das vezes no cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou morar no cabaré Resolve troca de mulher No cabaré Briguei com a minha e dei no pé No cabaré Não existe confusão Né briga, não Daniela que comanda calcinha no chão Resolve troca de mulher No cabaré Briguei com a minha e dei no pé No cabaré Não existe confusão Né briga, não Dinheiro é que comanda calcinha no chão Eu não vou mais te pedir amor Porque encontrei onde é que comprar É temporário, mas me aliviou Se bobi ainda devido a contar Entre as vezes num cartão Bebida não falta não É rodízio de mulher Vou parar no cabaré Resolvi troca de mulher Cabaré, briguei com a minha e dei no pé Cabaré, lá não existe confusão Nem briga não De ir aqui com a mana calcinha no chão Resolvi troca de mulher No cabaré, briguei com a minha e dei no pé No cabaré, lá não existe confusão Nem briga não De ir aqui com a mana calcinha no chão Chama o seu menino Diego Souza Pensa de droxão É o repertório na que estou no Brasil É pra bater no paladão Cabaré, tudo tá? É mais um dia triste nessa vida de solteiro Sexta-feira começou, pode crer, três dias bem Bota chapéu de couro, eu vou vaquejar Eu sempre vou desmantê-lo, vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pitu É três dias de doideira e pura curtição Desmantê-lo é grana na frente do paredão Os doido tem inveja na nossa curtição Viva a vida de solteiro e dela, não saiu mais não Vida solteiro e dela, não se preocupe com nada Vida solteira e importa No meio da vaquejada Vida solteira e importa Faça o que quiser Vida solteira e importa Desmantê-lo com as unhas Vida solteira e importa Não se preocupe com nada Vida solteira e importa No meio da vaquejada Vida solteira e importa Faça o que quiser Vida solteira e importa Desmantê-lo com as unhas É mais um dia triste nessa vida de Londres Testa-feira começou, pode crer, três dias bebo Bota chapéu de couro, eu vou vaquejar Descer pro desmantê-lo, vou me embriagar Vou tomar cana pura, vou tomar pintura É dez litros pra mim e um e cinco pra tu Três dias de doideira e pura curtição Desmantê-lo é grande, tá frente do paredão Os doido tem inveja, tá nossa curtição Viva a vida de solteira e dela não saiu mais não Vida solteira as importa, não tá com nada Vida solteira as importa, no meio da vaquejada Vida solteira as importa, faça o que quiser Vida solteira as importa, desmantê-lo faz mulher Vida solteira as importa, não tá com nada Vida solteira as importa, no meio da vaquejada Vida solteira as importa, faça o que quiser Vida solteira as importa, desmantê-lo faz mulher Chama Saberi, fala que o D.N. Guerreiro, Andressão Cató Chama Saberi Chama Saberi Acreditei e me ferrei mais uma vez Que graça tem pra chocar alguém Que nada fez Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Ah, mas eu tenho o dom de amar quem não me ama Eu venho a existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de biscoito ou alguém jogar no chão Não quebraria e evitaria uma decepção Tomassimos brincados em uns arranhão É... Acreditei e me ferrei mais uma vez E graça tem machucar alguém E nada fez Eu só queria alguém que me amasse de verdade Que não mentisse, não agisse na maldade Uma boca que não me engana Mas eu tenho o dom de amar quem não me ama Eu tinha existido em película pro coração Em caso de descuido ou alguém jogar no chão Eu quebraria e evitaria uma decepção Devia existir película pro coração Em caso de descuido ou alguém jogar no chão Eu quebraria e evitaria uma decepção Tomar-se bons ficados em um sarranho Diego Souza Pesadinha de louça Olha o sentimento aí Chamação de mim Diego Souza Pesadinha de louça Tem que respeitar o melhor repertório do braçal Ela já diz o que parou Ela sozinha do que mal acompanhado Oitoze perguntam Por que que eu vivo de coração trancado É que da última vez Que me entreguei Que me entreguei Me machucaram E não tem perdão A boca que falava sim Hoje só responde não Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando o passar mal Aqui não entra mais um animal Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando o passar mal Aqui não entra mais um animal Cansei, cansei, cansei De plantar o bem E só colher o mal Olha já diz o que parou Pega o solzinho Do que mal acompanhado Muitos me perguntam Por que que eu vivo de coração trancado É que da última vez Que me entreguei Me machucaram E não tem perdão A boca que falava sim Hoje só responde não Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando o passar mal Aqui não entra mais um animal Não caio mais nesse migué Meu coração não é arca de noé Tô evitando o passar mal Aqui não entra mais um animal Cansei, cansei, cansei De plantar o bem E só colher o mal Ei, cabinei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu acordei com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi, apaguei, escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar e eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumindo E o medo de te perder, meus argumentos começam perdendo Aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta, aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumindo E o medo de te perder, meus argumentos começam perdendo E aí quem disse que eu errei Aí quem disse que eu ia pra lá, eu chego mais perto E aí quem disse que eu nãoано, euschehistoire Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E um sonho de ser vaquê Na minha vida escapar Eu fiz os gostos e as vontades da minha mãe Que me mandou pra faculdade estudar Mas não deixei a minha origem de matuto E um sonho de ser vaquê Na minha vida escapar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos o papai Os meus estudos eu me fiz a garbela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é bom demais Fim de semana eu tô todo mundo a vaqueirada É disputar no seu primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito enrelada Tem um risco e arnaçada E o bom da vaqueirada é o vaqueiro disputar Tem coisas que se aprendem, tem coisas que se herdam Mas tudo isso nós herdamos o papai Os meus estudos não me fiz a garbela É bom ser doutor, mas ser vaqueiro é muito mais Fim de semana eu tô todo mundo a vaqueirada É disputar no seu primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito enrelada Tem um risco e arnaçada E o bom da vaqueirada é o vaqueiro disputar Fim de semana eu tô todo mundo a vaqueirada É disputar no seu primeiro lugar Mas se eu perder, todo jeito enrelada Tem um risco e arnaçada E o bom da vaqueirada é o vaqueiro disputar Tem um risco e arnaçada E o bom da vaqueirada é o vaqueiro disputar Tem um risco e arnaçada 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 Olha, tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô te vendo Tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu tô E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Já vai ser menino, vem, vem O Pará Vitor Meira Olha, tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô te vendo Tá difícil viver sem teu amor Cê sabe, sem você eu nada sou Os dias vão passando e eu vou só vivendo E o pior de tudo é que eu não tô Você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo E você sabe qual é a diferença do clima e o tempo O clima é o que a gente tá vivendo O tempo é o que a gente tá perdendo Olha o suíde do raqueiro Diego Souza Bem-vindo aqui no chão Eu não me ponho pra produção Eu não me ponho pra produção Eu não me ponho pra produção Eu não me ponho pra você Eu não me ponho pra você Eu não me ponho pra você Já vi no beat Vem cá Vem cá Minha menina Me dá uma chance Que eu vou te explicar Eu sou humano Não sou perfeito E qualquer um pode errar É fácil Beijar a tua boca E pensar na sua Eu te traí Sei que errei Me arrependi Não quero ser seu ex Vem cá Minha menina Tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço Mais uma chance E eu que lute pra você não me deixar Vem cá Minha menina Tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço Mais uma chance E eu que lute pra você não me deixar Vem cá Minha menina Me dá uma chance Que eu vou te explicar Eu sou humano Não sou perfeito E qualquer um pode errar É fácil Beijar a tua boca E pensar na sua Eu te traí Sei que errei Me arrependi Não quero ser seu ex Vem cá Minha menina Tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço Mais uma chance E eu que lute pra você não me deixar Vem cá Minha menina Tô te jurando que eu vou mudar Eu só te peço Mais uma chance E eu que lute pra você não me deixar Eita, bebê Diego Sanzé Pisa de luxo Só pra mexer com os corações de sentimento Deixa com o Raquel Uh, 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 uh E aí 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 Tenho que respeitar, viu? Se tem porra, eu vou, eu vou A barriga, eu também vou Tomar cachaça, eu vou, eu vou Para que já sextou Já regulei meu som Vem que hoje vai, tá bom A barriga, bebê, é tipo um enxatom Eu aluguei o avan, só cheio de manhã Tá cheio de novinha com conta dole Se tem porra, eu vou, eu vou A barriga, eu também vou Tomar cachaça, eu vou, eu vou Para que já sextou Já regulei meu som É o pinzeiro mais inconfundível do Brasil Diego Souza, pisa aqui do loja Vem que respeita, viu? Se tem porra, eu vou O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O que? O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O que? O que? É pra bater o paredão Tá volumbrou, tá? Chega, chega, hit Eu falei, hit, bebê Vamos embora, mano, maia O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O paredão já tá tocando O pinzeiro já tá rolando O desmantelo da bagaceira Aumenta o som que ela tá dançando O que é que ela tá dançando aí mesmo, hein? Tá volumbrou, tá? Poupa, toca o paredão Aumenta só um pouquinho, aumenta só um pouquinho, vai Aumenta, vai, vai, vai Vai Tô entendendo nada, não Aumenta só um pouquinho, aumenta a roideira, vai Tá volumbrou, tá? Chega, seu menino Eu disse, ai, pastinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem é tudo e perigo noturno Eu já sou perigo Pra boca no litro Ai, pastinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem é tudo e perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Oh, deu ruim Puta que pariu Vixe encandeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Botos secos, virotinado Acordei lascado Deu ruim Puta que pariu Vixe encandeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Botos secos, virotinado Acordei lascado Chama, seu menino E eu sou já pinça de dojo Eu disse, ai, pastinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem é tudo e perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Ai, pastinha lá em casa Ninguém localiza Cheio de bebida Pra quem é tudo e perigo noturno Eu já sou perigo Com a boca no litro Oh, deu ruim Puta que pariu Vixe encandeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Botos secos, virotinado Acordei lascado Deu ruim Puta que pariu Vixe encandeada Culpa da malvada Deu ruim Puta que pariu Botos secos, virotinado Acordei lascado Chimando um desejo E emoção É o repertório do Brasil Diego Souza Vixe encandei lascado Alô, rei, São Fernandes Alô, Kilder Guerreiro Tô virando a um mês Compurando o problema Faz tudo isso Por causa de esquemas Comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Mas foi na passante Que eu me amarrei Foi a Loura Foi a Loura Que me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a Loura Foi a Loura Foi a Loura Que eu me encantei Quando tirei a sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostoso Que essa Lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostoso Que essa Lourinha faz Tô virando a um mês Tô virando a um mês Procurando o problema Faz tudo isso Por causa de esquemas Comentários rolando Mas eu não ligo não Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, já descasei Mas foi na passante Que eu me amarrei Foi a Loura Foi a Loura Que me apaixonei Quando beijei a sua boca Foi a Loura Foi a Loura Que eu me encantei Quando tirei sua roupa Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostoso Que essa Lourinha faz Eu quero mais, 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 mais Esse amor gostoso Que essa Lourinha faz Dá um rolo em toda Diego Souza Pisa dentro do chão A moquinha dele guerreiro Meu nome é Paulinho Produções Chima, seu bebê Bote pra trocar o paredão, bote E que respeita a pressão dos paredões aí, ó Bote pra trocar o paredão